Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Deixa eu me apresentar. Eu sou Gustavo Fernandes, sou juiz de direito do TJDFT e professor de direito constitucional aqui do CPIURES. É um prazer enorme estar aqui nesta manhã gravando essas aulas para o curso de agente da Polícia Civil do DF. Nesse curso da PCDF, nós teremos 5 encontros, ou 10 encontros de 30 minutos, ou 5 encontros de 1 hora, não sei mais ou menos como é que é feito. A verdade é que eu gravo 5 aulas, divididas em 2 blocos cada uma, de acordo com o que está no nosso edital. O edital da PCDF é muito tranquilo em termos de extensão. É pequeno se comparado a outros editais. Basicamente temos segurança pública, que é um tema importante, porém bem conciso, e nós trataremos dele na nossa última aula, aula 5. E teremos 4 aulas para tratar de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é um topo grande, tem bastante coisa ali dentro. Como é que nós vamos dividir isso? Falaremos na primeira aula. Agora, teoria geral dos direitos e garantias fundamentais, já que a banca CESP não costuma apenas cobrar a literalidade da Constituição e das leis que complementam a Constituição, mas também alguma jurisprudência e doutrina. Sempre tem uma ou outra questão doutrinária. Então, nessa primeira aula, a gente vai se dedicar a este ponto. Na segunda aula, a gente vai tratar dos direitos individuais e coletivos. Talvez já comece hoje, talvez já comece alguma coisinha hoje, a gente continua na próxima aula. Na terceira aula, a gente vai tratar dos direitos sociais, de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Na quarta aula, os remédios constitucionais, que são espécie de garantias fundamentais. E na aula 5, talvez a gente complemente alguma coisa com remédios constitucionais e falamos da segurança pública. Esse vai ser o nosso cronograma. Beleza? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail. É claro que se for dúvida em relação ao curso, dúvida jurídica e tal, é importante que vocês entrem em contato com os canais de comunicação oficiais do curso. Tem uma monitoria pronta para te responder no mesmo dia ou no dia seguinte, suas dúvidas. Tem toda a administração do curso, enfim, eles que resolvem questões de material, de... não sei se tem questionário, sei lá. O meu papel aqui é gravar as aulas, de acordo com o edital. Eu não toco em mais nada em relação ao curso. Agora, se você tem uma dúvida, algo mais pessoal, né, questões de como estudar, enfim, até mesmo uma dúvida jurídica, você pode mandar pelo e-mail gustavo.fernandas.tjdft.jus.br Mas lembrando que pode ser que eu demore muito mais para responder do que se você mandar diretamente para a monitoria. A monitoria, quando não sabe responder, ou quando é uma dúvida que tem relação com a aula, com o que o professor falou, e aí não ficaria muito ético eles responderem, eles repassam para mim, e aí com esse filtro eu consigo responder muito mais rapidamente. Ou então segue lá no Instagram, Gustavo Underline Fernandes, Underline Salles, que eu de vez em quando posto umas dicas de concurso. Lá tem um link para o meu Instagram profissional, esse aqui é mais pessoal, mas tem um profissional que tem materiais, videoaulas, enfim, tanto de direito constitucional quanto de direito administrativo, que eu posto frequentemente, semanalmente. Beleza? Então vamos seguir para o que interessa. Teoria Geral dos Direitos e Garantias Fundamentais. Primeira coisa, qual que é o conceito de direitos fundamentais? O que é isso? Está lá na Constituição, mas o que significa? Bom, segundo o professor José Afonso da Silva, que é o nosso maior constitucionalista no momento, clássico, antigo, quando eu falo no momento eu falo vivo, né? Também é a minha opinião, claro. Ele diz, direitos fundamentais do homem é uma expressão reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretizem garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. Então veja, nesse conceito temos alguns pontos importantes. está primeiro no direito positivo. Então os direitos fundamentais, eles estão declarados em algum lugar, não estão aí flutuando. Esse lugar, direito positivo, que ele diz, é especificamente a Constituição de um país. No caso aqui do Brasil, é a nossa Constituição Federal, de 88. É lá que você encontra direitos fundamentais. Não se acha direitos fundamentais em leis infraconstitucionais, leis ordinárias, leis complementares, salvo se essa lei estiver falando de um direito fundamental que está implícito na Constituição. Aí ela só está tornando expresso algo que já está na Constituição, mas ela não cria leis, não criam direitos fundamentais. O fato de ser fundamental quer dizer que o direito está na Constituição. Existem outros direitos que não são fundamentais, eles estão em outros locais. Na Constituição temos os direitos fundamentais. E eles concretizam prerrogativas, instituições e tal, em vistas de alguns valores. O José Afonso da Silva cita exemplificadamente aqui a dignidade, a liberdade e a igualdade das pessoas. Mas são instituições, então, muito importantes que vão concretizar valores básicos da nossa vida, da nossa convivência. Inclusive, antes de mencionar o outro lado, o professor José Afonso da Silva diz que o traço mais marcante desses direitos vem do adjetivo, né? São direitos o quê? Fundamentais. O que significa isso? São situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive. Então, a pessoa tem que ter direito à liberdade, direito à vida, direito à igualdade. São direitos que, em alguns casos, a pessoa não vive, em outros ela não convive com uma vida digna, não se realiza. Se, de um lado, os direitos conferem uma situação jurídica favorável, uma pretensão de ter garantidamente algo previsto na Constituição para alguém, de outro lado impõem um dever para o outro sujeito que está na relação jurídica. Então, constituem para o Estado limitações que são impostas pela soberania popular. Por que pela soberania popular? Porque elas estão lá na Constituição Federal. Limitações aos poderes constituídos do Estado, ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, ou seja, a todo o Estado. E que preservam alguns valores. Beleza. Ao invés de falar de dignidade, liberdade e igualdade, para ficar mais fácil de decorar as gerações dos direitos fundamentais que a gente vai estudar, melhor falar em liberdade, igualdade e fraternidade, que vira solidariedade naquele lema da Revolução Francesa. Então, esses são os direitos fundamentais. Como eu falei, deixa eu só apagar essa tela aqui. Eles estão previstos na Constituição Federal. Esse é o caráter de fundamentalidade formal. Em outras provas mais aprofundadas, a gente fala da diferença entre fundamentalidade formal e material. Aqui não vem ao caso. É importante apenas que você saiba que direitos fundamentais são aqueles que o direito vigente qualifica como tais. Está lá na Constituição, no artigo 5º, que é o direito fundamental ter acesso a certidões em repartições públicas, a obter certidões em repartições públicas. Está aqui no Brasil. Pode ser que em outro país não tenha esse direito fundamental. Aqui, direito fundamental, o tribunal do júri. Está lá no artigo 5º. O tribunal do júri é um direito fundamental do cidadão ser julgado por seus pares. É uma garantia, na verdade, de ser julgado por seus pares. E um direito do cidadão de participar da administração da justiça, como jurado. Então, tem um direito e uma garantia ali. Ou dois direitos, né? Um de quem vai julgar, um de quem é julgado. É assim que fala a doutrina. Em outros países não existe tribunal do júri. Então, o que é direito fundamental em um Estado soberano pode não ser para outro. Depende do que o direito vigente, o direito positivo, a Constituição, qualifica como tal. No Brasil, onde é que estão os direitos fundamentais? O que interessa para a nossa prova? Título 2. Artigos 5º a 17. Cuidado. Para quem não está acostumado com direito constitucional, não acha que o direito fundamental é só o artigo 5º. Isso é para quem ainda está começando o direito constitucional. Na verdade, os direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos em toda a Constituição. Principalmente, formalmente, escrito no título lá, Direitos e Garantias Fundamentais, é o título 2, que vai do artigo 5º ao 17. Então, o 17º que fala de partidos políticos trata, em sentido amplo, de direitos e garantias fundamentais. Por isso que a gente vai estudar nesse curso, porque está no edital. Embora algo que tenha a ver com partido político não seja exatamente, se for olhar a natureza, um direito fundamental. Mas, enfim, o artigo 13 fala a língua portuguesa, a língua oficial do Brasil, é difícil encaixar isso como um direito fundamental. É mais uma questão de... um tema que, inclusive, nem é materialmente constitucional, um tema que deveria ser tratado na lei infraconstitucional, segundo a doutrina. Mas, enfim, o que está aqui é direito e garantia fundamental. Fora esses, existem outros ao longo da Constituição. Então, aqui eu já aproveito para que você... você já aproveita para anotar, por gentileza, o artigo 5º, parágrafo 2º, que pode ser cobrado na prova e diz o seguinte. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição, e eu vou diferenciar direitos e garantias na nossa aula 4, mas já saiba que a Constituição não faz essa diferenciação e ela traz o mesmo regime para direitos e garantias. Então, falar em direitos e garantias é a mesma coisa, porque as consequências são as mesmas. Isso, para fins gerais, né, doutrinariamente, na aula 4 a gente vai diferenciar, o que é um direito que é uma garantia. As questões de prova dificilmente fazem essa diferenciação, de qualquer maneira a gente vai falar. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrente do regime e dos princípios por ela adotados. Ou seja, há outros direitos e garantias fundamentais que não estão expressos aqui no título 2. podem estar em outros locais, até mesmo decorrendo de maneira implícita da Constituição. Ou não excluem também os decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então também há direitos fundamentais em tratados. Aqui é preciso ter cuidado, e eu vou explicar essa frase, para que ela seja bem entendida. Antes de fazer isso, veja então que esse artigo 5º, parágrafo 2º, pela doutrina, é chamado de Cláusula de Abertura Material dos Direitos Fundamentais. Porque ele diz claramente que existem outros direitos fundamentais por aí. Não são só aqueles do título 2. Tem mais. Por isso que se fala em princípio da não tipicidade dos direitos fundamentais. E é por isso que se fala também em direitos fundamentais. Não sei se você já ouviu essa expressão. Catalogados, que são aqueles que estão no título 2. E direitos fundamentais heterotópicos. Os heterotópicos são aqueles que estão fora do tópico. Fora do tópico, fora do título 2. Estão em outros locais. E aí eu vou citar três exemplos para vocês. Esses três exemplos cobrem os principais casos. Primeiro exemplo. O Supremo já acatou, na Ad 939, que o princípio da anterioridade da lei tributária, que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, é um direito, ou melhor, uma garantia, mas como eu falei, o regime é o mesmo, então não faz diferença falar direito ou garantia, é um direito ou uma garantia fundamental do contribuinte. Então, embora esteja lá no artigo 150, foi entendido como cláusula pétrea, porque o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição não está na nossa prova, mas é bom saber que direitos individuais são cláusulas pétreas. Eles estão no 60, parágrafo 4, inciso 4 da Constituição, depois dá uma olhada. Direitos individuais são cláusulas pétreas. Por isso, entendeu que emenda à Constituição não poderia mexer no princípio, ou atingir o núcleo essencial do princípio da anterioridade da lei tributária, porque ele é uma garantia fundamental, embora não esteja lá no título 2. Outro exemplo. O artigo 225. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um direito que o Celso de Mello chamou uma vez de novíssima geração, mas já nem é mais tão novíssima assim, né? Um direito de terceira geração que está lá muito desde 1925. Não está no artigo 5º. E outro exemplo, para você entender bem. O direito à razoável duração do processo, ele foi incluído no inciso 78 do artigo 5º, pela emenda constitucional 45 de 2004, a reforma do judiciário. O texto originário da Constituição tinha 77 incisos no artigo 5º, e não 78. Antes de 2004, era possível falar em um direito fundamental à razoável duração do processo? Sim, a doutrina toda já falava, os principais doutrinadores já falavam. Cito, por exemplo, o professor Gilmar Mendes e o Paulo Gustavo Gonnebranco, no seu curso de Direito Constitucional. Eles falam, ó, já se entendia que esse direito a uma razoável duração do processo decorria do direito de acesso à justiça. Se você tem acesso à justiça, ela tem que ser ágil. Se não, uma justiça que demora 50 anos para decidir, é como se você não tivesse acesso. Que há de ser ágil para ser efetiva, princípio do devido processo legal. O devido processo legal é um processo que tramita, né? Que chega a algum lugar. Então já era possível implicitamente falar nesse direito. Aí ele se tornou expresso com o artigo 5º, 78. Então veja como há outros direitos implícitos, fora do tópico, fora do tópico, inclusive com chancela do Supremo. Esse aqui também é todos. Então essa é a cláusula de abertura material. O princípio da não-tipicidade. E aqueles, professor, que você ficou de explicar lá, que decorrem de tratados internacionais. Aqui é preciso ter cuidado. Porque o que temos em tratados internacionais, eu acho que tem até um tópico aqui nessa aula, são, deixa eu ver, eu acho que eu já coloco aqui, ó. Já vou colocar isso aqui primeiro, aí a gente volta lá. O que temos em tratados internacionais são direitos humanos e não direitos fundamentais. Qual que é a diferença, então, entre as expressões direitos humanos, direitos fundamentais e ainda direitos do homem? São três expressões que alguns estudiosos diferenciam. Primeiro, direitos do homem. São direitos que não estão positivados. Eles não estão previstos em lugar nenhum. Ou melhor, não estão previstos em algum local com juridicidade, com normatividade. Podem até estar previstos em textos sagrados, obras literárias, mas são documentos destituídos de juridicidade. Esses são direitos do homem, em geral. Aí você vai achar lá na Bíblia, sei lá, em qualquer lugar, direitos do homem. Se eles estiverem positivados em algum lugar, ou seja, encartados, ainda que implicitamente, em um documento de valor jurídico, eles se tornarão ou direitos humanos ou direitos fundamentais. Direitos humanos, quando estiverem encartados em documentos no plano internacional. Tratados, pactos e convenções internacionais. E direitos fundamentais, a gente já estudou. Quando eles estiverem positivados em uma Constituição Federal, que é interna de um Estado. Não vale a Constituição da Argentina, não vale aqui pra gente. Agora, um tratado internacional, se o Brasil e a Argentina aderiram, vai valer pra ambos. Esses são direitos humanos, esses são direitos fundamentais. Beleza? Cuidado com essa diferenciação. E como que, então, um direito previsto em um tratado internacional pode ser considerado um direito fundamental aqui no Brasil? Por conta, primeiro, daquela cláusula de abertura material do artigo 5º, parágrafo 2º, vou até voltar, pra que você veja com atenção, os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil faz parte. Esse texto, que permitia o reconhecimento de direitos fundamentais, de direitos humanos com conteúdo material de direitos fundamentais, ele foi complementado em 2004 pelo artigo 5º, parágrafo 3º, e é ele que vale a pena você decorar também. Agora, ele diz o seguinte, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, se for outro tratado ou convenção internacional sobre outro assunto, me interessa aqui pro dispositivo, que forem aprovados em cada caso do Congresso em dois turnos por três quintos dos votos, então anote, dois turnos, três quintos dos votos. Esse é o mesmo quórum, a mesma formalidade de aprovação das emendas da Constituição, das PECs, que se tornam emendas quando aprovadas. Serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, esses... Como é que funciona? Um documento internacional, ele precisa ser internalizado pra produzir efeitos jurídicos no Brasil. Esse é o sistema que a gente adota. Como que ele é internalizado? É um procedimento complexo em que o Presidente da República assina o tratado, depois o Congresso Nacional, representando o povo brasileiro, tem que dar o seu aval, depois o Presidente ratifica o tratado, o Congresso aprova, depois o Presidente ratifica e a aprovação do Congresso se dá por um decreto, depois a ratificação do Presidente da República também por um decreto, agora um decreto presidencial. Aí sim, com o decreto presidencial, depois de um longo procedimento, é que o tratado passa a produzir efeitos no Brasil como lei interna. Isso geralmente é feito por esse procedimento que eu falei, um decreto legislativo aprovando pelo Congresso, depois o decreto presidencial ratificando o tratado que foi assinado. E aí o tratado, ele geralmente tem força de lei ordinária no Brasil, salvo alguma especialidade que permite que eles tenham força de lei complementar. Agora, quando eles tratam de direitos humanos, aí vem duas diferenças. se forem aprovados não por esse procedimento normal, mas por um procedimento mais dificultoso, dois turnos, por três quintos, como se fosse aprovando uma emenda, eles serão equivalentes às emendas da Constituição. Então, se eles versarem sobre direitos humanos e forem aprovados dessa forma do parágrafo terceiro do artigo 5º, eles serão equivalentes às emendas, por isso, conterão direitos fundamentais. Desde que versem sobre direitos humanos, né, que então é como se se transformassem em direitos fundamentais. É possível que haja tratados assim. Hoje em dia, temos dois ou três, a depender do ângulo. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro. O segundo, ou não, o Protocolo Facultativo, alguns falam que é um segundo, outros colocam junto aqui, como a Convenção e seu Protocolo. E o terceiro, mais recente, ou o segundo, né, é o Tratado de Marrakech, para tratar do acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual, blá, blá, blá. Decreto Legislativo de 2015 e o Decreto Presencial, quando passou, então, a ter vigência aqui no Brasil, de 2018. Beleza? Então, esses dois tratados e convenções, eles contêm direitos fundamentais. Outros que versam sobre direitos humanos, mas não foram aprovados na forma do artigo 5º, para o 3º, foram internalizados com o procedimento comum, eles terão status supra-legal, segundo o Supremo. supra-legal, significa que eles estão acima das leis comuns, por quê? Porque, embora tenham formalmente ali o status de lei ordinária, eles têm um conteúdo mais importante, um conteúdo material, uma substância, materialmente, eles são mais importantes, porque versam sobre direitos humanos. Então, eles ficam acima das leis. Mas, como eles não foram aprovados na forma das emendas, eles ficam abaixo da Constituição. E aí, supra-legal, acima das leis abaixo da Constituição. Beleza? Então, é bom saber de tudo isso aí. Ótimo. O que mais que nós temos? Aqui nós já vimos, deixa eu só aproveitar para apagar. Direitos fundamentais, direitos humanos, direitos do homem. Gerações. Bom, quando é que surgem os direitos fundamentais? Eles surgem a partir do momento em que uma determinada comunidade, uma determinada sociedade reconhece que há direitos que precisam ser declarados, positivados em algum lugar, para que jamais sejam esquecidos e para que passem a ter força jurídica. Isso se dá, basicamente, o momento convencional aí da doutrina é a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa marcada pela queda da Bastilha, lá em 1789, fala-se na prova no final do século XVIII, lembra que é 1780 e alguma coisa, geralmente a galera coloca ali 1789, na Revolução Francesa foram, então, conquistados, incorporados ao patrimônio jurídico do povo, direitos chamados de primeira geração. São direitos civis, direitos políticos e que são taxados como direitos negativos em face do Estado. Significa o seguinte, olha, há um Estado poderoso, mas existem direitos fundamentais que estão aqui declarados. E esses direitos são, como a gente já viu no começo, limitações aos poderes constituídos. O Estado tem muito poder, pode fazer muita coisa, mas não mexa na minha liberdade, não toque na minha propriedade, nem interfira na minha vida. por isso que são chamados de direitos negativos. Anote aí, esses primeiros direitos que surgiram, de primeira geração ou dimensão, dimensão, são chamados liberdades ou direitos negativos, porque obrigações de não fazer, não interfira na minha vida, na minha propriedade, na minha liberdade. Fala-se também em igualdade aqui, mas é uma igualdade meramente formal, tá? Cuidado, se falar igualdade formal, ela já vem com a primeira geração. A igualdade material é que virá com a segunda. São, então, direitos civis e políticos, exemplo, direito à vida, liberdade individual, igualdade formal, propriedade e segurança. Direitos de cunho individualista, são direitos individuais, oponíveis ao Estado. Lembra do lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, lá do coração valente, lá do filme? Então, é só substituir, perdão, é só substituir a fraternidade por solidariedade, para ficar juridicamente mais adequado. E a primeira geração vai falar da liberdade. Esse momento do Estado liberal, ele acaba sendo ultrapassado, superado, em um certo período. Quando que é o marco da superação do Estado liberal pelo Estado social? É a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, percebe-se que não basta que o Estado deixe de interferir. Porque há pessoas, agora, que estão passando fome, que não têm trabalho, que têm péssimas condições de trabalho, que não conseguem se alfabetizar, enfim, que não têm direitos culturais, econômicos, e o Estado, agora, não basta que ele fique parado. Ele tem que prestar obrigações materiais, a fim de concretizar direitos, direito à saúde, direito à educação, direito à assistência social, direito à profissionalização. Então, com a passagem do Estado liberal para o Estado social, muda-se o foco da proteção da liberdade para a proteção da igualdade em sentido material. Esse é o segundo valor dos direitos fundamentais, direitos de segunda geração. São os direitos sociais, econômicos e culturais, buscam concretizar uma justiça social, uma distribuição de riqueza. Vêm com o Estado social, do pós-guerra, lá com a Revolução, depois da Revolução Industrial. A primeira Constituição que tratou dos direitos sociais de forma sistematizada foi a do México, de 1917, mas a prova pode citar a Constituição de Weimar, que é a Constituição da Alemanha, de 1919. Essas duas Constituições, principalmente a de Weimar, influenciaram demais a Constituição brasileira, de 1934. Se cair na prova, essa foi a primeira que tratou de maneira sistematizada de direitos sociais, embora a nossa primeira Constituição do Império já falasse alguma coisa de alguns direitos sociais, mas ninguém cita isso, porque foi algo esporádico. Aqui, aqui realmente isso foi tratado. O que mais pode cair na sua prova? São prestações positivas, obrigações de fazer, os exemplos, eu já falei, direito à saúde, educação, trabalho, assistência social. Meus amigos, chega um terceiro momento. Há direitos individuais, há direitos coletivos, os trabalhadores, enfim. Chega um terceiro momento em que se percebe que há direitos que não são propriamente individuais nem coletivos, são direitos do mundo inteiro, são direitos transindividuais ou difusos, titularidade difusa. Isso é percebido no pós-segunda guerra. O momento agora é a segunda guerra mundial. O após-segunda guerra mundial é o momento em que se percebe que todas as barbáries, todas as atrocidades, o holocausto, tudo aquilo demonstrou que a humanidade precisa se juntar e há direitos que são da humanidade, de todos. Há atos que afetam não apenas um determinado país, mas o mundo inteiro. O grande exemplo é o direito ao meio ambiente. Se eu faço uma queimada na Amazônia, o mundo inteiro vai sofrer com isso. Então, o direito ao meio ambiente, ele é um direito que transpassa o cunho individual ou apenas coletivo. Ele é difuso. E esses novos direitos que o Celso Antônio Madeira de Mello, o ministro Celso de Mello chama de novíssima geração, mas que já não tem nada de novo, já estava velho pra caramba, são os direitos de terceira geração. Quais são os exemplos? O valor é a solidariedade, que na Revolução Francesa ali, pelo lema para aquele decoreba seria a fraternidade. São exemplos o meio ambiente ecologicamente equilibrado, está no nosso artigo 225, direito a um patrimônio comum da humanidade, direito a comunicação, direito ao desenvolvimento, que é o principal aqui pro Karel Vazak. Quem é Karel Vazak? É o autor dessa nomenclatura Gerações de Direitos. Foi numa conferência que ele proferiu em 1979 e aí isso ganhou o mundo todo. Essa questão das gerações, ele é o idealizador dessa terminologia. Que depois alguns falam em dimensões, porque geração dá a ideia de que uma é substituída pela outra, a geração anterior morreu, vem a próxima. Não, dimensões dá a ideia de que elas vão se sedimentando, vem a primeira, vem uma segunda que junta com a primeira e também dá uma ideia de interpenetração entre elas. Uma nova geração, uma nova dimensão, ela também muda a leitura que você faz da primeira. Aquela propriedade que era um direito eminentemente individual, quando vem os direitos sociais, a propriedade é acoplada à sua função social. E agora a leitura é diferente, não basta você ter a sua propriedade e fazer o que quiser com ela. se você não aproveitar a função social, você vai perder, vai ter desapropriado a propriedade, desapropriado o direito à propriedade. Então, beleza, para a gente fechar esse bloco, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava geração, tem gente que fala até em sétima geração, para fins de prova, eu iria até a quinta, até a terceira está sedimentado, não tem para onde correr. Quarta e quinta é mais algo ainda novo, não é que é novo, mas não tem ainda uma uniformidade. Mas eu citaria também, se a prova falar em quarta geração, existem dois autores de renome. O primeiro é um brasileiro, chamado Paulo Bonavides, um grande cientista político e autor de direito constitucional. Ele diz que a quarta geração inclui o direito à democracia, direito à informação e direito ao pluralismo. E fala deles, depende da concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para o qual parece o mundo inclinar-se no plano das relações de convivência. Então, esses três aqui são direitos de quarta geração. Para o Norberto Bobbio, um grande autor italiano, lá no seu livro A Era dos Direitos, ele fala que os direitos de quarta geração são biodireitos, direitos à integridade do patrimônio genético. Então, com a evolução da medicina, das ciências em geral, dos saberes humanos, fala-se agora em defesa do patrimônio genético. Algumas constituições trazem essa proteção. São os biobens e biodireitos quarta geração. Um dos dois aqui. E a quinta geração, o Paulo Bonavides, ele pega o direito à paz, que originariamente está na terceira geração, então cuidado, se a prova está que o direito à paz é da terceira geração, você marca correto. Mas ele traz um capítulo inteiro do seu curso de direito constitucional só para falar do direito à paz como direito de quinta geração. Ele puxa da terceira para a quinta. Se a prova explorar exatamente essa visão, você marca correto. Mas em regra, marque que o direito à paz está na terceira geração. Bom, terminamos as gerações. Antes da gente ver as características dos direitos fundamentais, eu tenho que cortar aqui o bloco. Quando dá 30 minutos, a tela corta automaticamente. E para evitar isso, eu já vou pausar aqui primeiro. A gente já volta. voltamos, meus amigos. Gravando ali certinho, então vamos lá. Características. São várias características dos direitos fundamentais. Uma ou outra, de vez em quando, cai em prova. Então a gente vai trabalhar. A primeira é a mais interessante para mim. É a historicidade. Por que ela é interessante? Porque ela comprova tudo o que a gente já vem falando até agora. Que os direitos fundamentais, eles vão sendo conquistados aos poucos. Ninguém tem dúvida de que o meio ambiente sempre foi algo importante. Desde sempre. Mas isso só passa a ser a ganhar um reconhecimento em um determinado momento. Que é só no após Segunda Guerra Mundial. Então a historicidade comprova que os direitos para serem reconhecidos e declarados e para que tenham força jurídica, normativa, eles dependem de muita luta. Muitas batalhas sangrentas são travadas para que sejam conquistados os direitos. Essa historicidade é que dá o caráter progressivo e que traz a ideia de gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Eles vão sendo conquistados aos poucos. Proibição do retrocesso social também tem a ver com isso. Defende-se que a partir do momento em que direitos fundamentais são conquistados, eles se incorporam ao patrimônio jurídico daquele determinado povo. Ou se falar em direitos humanos, é uma característica importante também para direitos humanos, a humanidade. E aí eles não podem, então, ser eliminados sem mais nem menos, sem esquemas alternativos e compensatórios. É o que fala o professor José Joaquim Gomes Canotilho. Ele trata do retrocesso social, a proibição do retrocesso social, como uma característica de direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração. Mas a verdade é que valeria para todos. A prova geralmente marca como direitos sociais, aí você especifica ali não tem problema. Mas se falar em geral, também está certo, tá? Também está certo. O Dirley da Cunha Júnior, ele inclusive chega a dizer que a Constituição Brasileira, perdão, a Constituição Brasileira de 88 consagra esse princípio quando fala em cláusulas pétreas. Está lá que direitos individuais são cláusulas pétreas, no 60 parágrafo 4, quer dizer que nem mesmo uma emenda à Constituição pode suprimir esses direitos, pelo menos o seu núcleo essencial. Então anote aí, o princípio da proibição do retrocesso é um princípio e também é uma característica dos direitos fundamentais, sobretudo os de cunho social. Uma vez conquistado um determinado aporte ali de direitos, esse grau não pode ser diminuído sem nenhum tipo de compensação, sem nenhum esquema alternativo. Não pode simplesmente, o canotilho usa as expressões revogar, anular, o que mais? Extirpar, eliminar, não pode nada disso em relação a direitos. Uma vez conquistados, eles se incorporam ao patrimônio daquele povo. Extrapatrimonialidade, perdão. Nossa, hoje está difícil para sair aqui, né? Porque eu estou começando a ficar meio gripado. Esses direitos fundamentais, eles não têm conteúdo patrimonial. Ninguém pode vender sua própria liberdade, por exemplo. Se você faz um contrato em que você abre mão da sua liberdade, óbvio, o objeto é ilícito. O contrato com objeto é ilícito. Ninguém pode fazer isso. Eles não têm conteúdo patrimonial. Por isso, como decorrência disso, temos várias características que a doutrina fala e eu coloco tudo num balaio de gato só. São inalienáveis, não têm caráter patrimonial, não podem ser alienados. São indisponíveis, são imprescritíveis, porque só prescrevem aqueles direitos de caráter patrimonial. Direito que não tem caráter patrimonial não prescreve. E renunciáveis. Também tem tudo, tudo está ligado. não se pode renunciar à liberdade, à igualdade. O que você pode fazer, e é preciso tomar cuidado com isso, é o não exercício. O não exercício do direito é possível. Então, se eu não quero externar a minha manifestação de pensamento, eu quero manifestar meu pensamento, minha liberdade de manifestação de pensamento eu posso guardar para mim. Isso é o não exercício. Agora, eu não posso abrir mão totalmente para o resto da vida. Definitivamente, eu nunca mais vou dar a minha opinião. Ou a minha liberdade. Eu posso não exercer a minha liberdade física, digamos, no sentido físico, me trancando lá no meu quarto. Fico lá um mês trancado se eu quiser. Mas eu não posso abrir mão eternamente da minha liberdade, me tornar escravo de alguém por um contrato ou algo assim. Então, o que se admite é o não exercício que significa uma autolimitação voluntária e temporária. Temporária no sentido de que pode durar o tempo que quiser, mas a partir do momento que eu cansar eu posso exercer. Não se admite a renúncia que seria uma limitação definitiva ou então que não seja voluntária. Cuidado que questões de prova podem tentar trabalhar esse raciocínio. Relatividade ou limitabilidade. Significa que não há direitos absolutos. Essa é uma frase que a gente aprende nos cursinhos e a gente carrega para a vida toda. Para fins de concurso público essa frase ela é absoluta. Não há direitos absolutos. Acabou. Não existe nenhum direito nem mesmo a vida que vai sempre prevalecer porque direitos se chocam e haverá casos em que algum direito vai ter que ser relativizado. Na doutrina, nos bancos da academia você pode defender junto com Norberto Bovell no Brasil temos o Daniel Sarmento que o direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado esses são direitos fundamentais absolutos. em nenhum momento em nenhuma situação se admitiria a tortura ou a escravidão. Agora, mesmo na academia tem doutrinadores norte-americanos que trazem casos limite em que seria até possível torturar alguém uma bomba vai explodir o planeta Terra só uma pessoa sabe como desarmar a bomba e ela não quer falar então, meu irmão, tortura esse cara para salvar o planeta inteiro mas são coisas para o âmbito acadêmico. Para provas não se admitem direitos absolutos nem mesmo a vida é absoluta. A própria Constituição Federal a gente vai ver ela no seu artigo 5º estabelece que não haverá apenas cruéis de banimento trabalho forçado de morte mas no caso da de morte tem a exceção salvo em caso de guerra declarada a gente vai estudar isso aí. Universalidade Bom, muitos doutrinadores afirmam que os direitos fundamentais são universais comuns a todos essa característica para mim ela não bate com os direitos fundamentais elas até tem alguma relevância para os direitos humanos que estão no plano internacional e tem o caráter de universalidade para os direitos fundamentais por que não bate? Por que essa característica não bate? Não é adequada? Primeiro, porque os direitos fundamentais eles não são universais no sentido de território porque o que é o direito fundamental aqui no Brasil não é lá na Argentina não é lá na Inglaterra cada povo tem seu direito fundamental na sua Constituição Segundo, eles não são temporalmente universais só se reconhecem os direitos ao longo de conquistas progressivas e lutas sangrentas travadas pelo povo então o que era um direito fundamental na Constituição de 1824 o que é hoje às vezes não era lá em 1824 então temporalmente não são espacialmente não são culturalmente não são direito ao tribunal do júri como eu falei é fundamental aqui e outro país aí não é então é difícil falar que é uma universalidade mas para tentar salvar essa característica e quase todos os manuais e cursos de direito constitucional falam que uma das características dos direitos fundamentais é a universalidade para tentar salvar você pode entender que é um núcleo mínimo um núcleo mínimo de direitos que de tão importantes ele esse núcleo deve ser reconhecido a todos em qualquer tempo em qualquer espaço em qualquer local por exemplo o direito à liberdade o direito à vida então eles são tão essenciais que não interessa o local a data eles sempre tem que ser reconhecidos mas eu acho que isso vale muito mais para direitos humanos mas enfim titularidade artigo 5º sempre polêmico por conta do seu texto redutor restritivo mas doutrinariamente essa restrição desaparece pelo texto da constituição todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade que é uma garantia a garantia do direito à vida a garantia do direito à liberdade igualdade segurança e propriedade o famoso VILPS que a gente vai estudar na aula 2 acho que a gente até tenta começar na aula de hoje 5 direitos fundamentais que são desdobrados em 78 incisos todos os incisos tem alguma coisa a ver com um desses 5 direitos aqui os chamados sobre direitos ou direitos gerais beleza então brasileiros estrangeiros residentes no país aí vem sempre aquela primeira pergunta se o cara é estrangeiro e não reside no país então ele não tem direito fundamental aqui isso seria um absurdo quer dizer que um cara que vem lá da Argentina e não tem residência que ele é um turista veio passar o Réveillon lá em Santa Catarina ele não tem direito fundamental então eu posso matar o cara roubar o dinheiro dele torturar posso fazer o que quiser porque ele não tem direito fundamental claro que não ele também é sujeito de direitos aqui no Brasil mesmo quem não tem residência no Brasil também é sujeito de direitos fundamentais é claro que não de todos mas nem mesmo os brasileiros são sujeitos de todos os direitos fundamentais quer ver um exemplo os direitos políticos lá dos artigos 14, 15 e 16 que a gente vai estudar nesse curso eles são direitos fundamentais quem tem 15 anos tem direitos políticos não pode se alistar o alistamento ele passa a ser facultativo a partir dos 16 anos então quem tem 15 anos não tem direitos políticos não tem todos os direitos fundamentais o cara de 50 anos que não trabalha ele tem direito ao seguro-desemprego está lá no artigo 7 é um direito fundamental mas é só quem é trabalhador quem não é trabalhador não tem direito ao seguro-desemprego não tem direito à licença gestante então nem todos os brasileiros tem todos os direitos fundamentais menos ainda estrangeiros residentes e menos ainda estrangeiros não resistentes mas alguns direitos eles têm direito de acesso à justiça direito a impetrar um HC o cara foi preso lá do nada pelo governo brasileiro HC sem fundamento nenhum o cara é preso então não tem como então estrangeiros turistas também têm direitos fundamentais como marcar na prova? se a prova cobrar a literalidade do artigo 5º caput certo se ela tentar dizer que só esses aqui e mais ninguém tem direitos está errado porque tem outros eu cito o Dierley da Cunha Jr e ele explica exatamente o que eu expliquei depois você dá uma lida aqui para ele não ficar lendo com vocês ler é muito chato tanto para o aluno quanto para o professor então depois você pausa a tela e dá uma lida ele fala mais ou menos o que eu disse 4 e pessoas que não estão no Brasil têm direitos fundamentais? vamos supor um cara que mora lá nos Estados Unidos e nunca pisou aqui no Brasil porque se ele pisa aqui como turista eu já falei que tem né mas e se ele nunca pisou ele teria direitos fundamentais? teria eu dou um exemplo o artigo 4º inciso 10 embora não fale de um direito fundamental que começa no artigo 5º fala de um princípio do Brasil nas relações internacionais mas ele não deixa de ser um direito que é o do asilo político então o cara que mora lá nos Estados Unidos nunca pisou no Brasil ele pode ter direito ao asilo político veja é um exemplo bacana e pessoa jurídica traz também uma certa polêmica por quê? porque os direitos fundamentais eles foram pensados na pessoa física né que se protege do estado absolutista lá na revolução francesa pessoa jurídica é uma ficção técnica do direito não existe uma pessoa jurídica por aí você ia ver uma pessoa jurídica por aí? sabe como é que é uma pessoa jurídica? outro dia eu abri uma empresa com os colegas e não deu certo eu tive que fechar juntei com lá uns amigos a gente foi abrir lá um cursinho, um negócio o que a gente faz? juntamos 5 os 5 assinam um papel esse papel é levado para uma junta comercial a junta comercial pede o pagamento da taxa você pagou ela carimba temos uma pessoa jurídica um pedaço de papel que está na junta comercial a pessoa jurídica não existe fisicamente ela pode ter bens em seu nome ela vai ter nome próprio mas ela é uma ficção beleza ela pode ter direitos fundamentais? pode pode também desde que sejam compatíveis com a sua ausência de estrutura biopsicológica como eu falei ela não existe fisicamente ela não tem vontade própria a vontade é descida por meio dos seus sócios então quais são os direitos fundamentais de pessoas jurídicas? bom, eu posso citar vários direito à propriedade ela tem bens lembra? direito à marca é um direito exclusivo de pessoas jurídicas você já viu uma pessoa física ter direito à marca? é um direito que está na constituição fundamental que só vale para a pessoa jurídica quer ver outro que só vale para a pessoa jurídica? artigo 5º inciso 20 alguma coisa fala das associações são 5, 6 incisos que falam de associação que é um deles que fala a associação só pode ser dissolvida por decisão judicial transitada em julgado é um direito próprio de pessoa jurídica de uma associação você já viu uma pessoa física um cidadão fala eu tenho direito a não ser compulsoriamente dissolvido não existe isso é próprio da pessoa jurídica então elas também tem direitos fundamentais desde que eles sejam compatíveis com ela elas não tem direito a liberdade de locomoção porque elas não tem corpo físico então elas não podem ser pacientes de habeas corpus a gente vai ver isso embora possam impetrar um habeas corpus em favor de alguém temos a súmula 227 do STJ pessoa jurídica pode sofrer dano moral cuidado ela não tem honra subjetiva é o dano moral a honra objetiva a imagem a credibilidade mercadológica para pessoas jurídicas que não compõem o Estado beleza vários outros direitos aqui eu cito depois se dá uma lida dimensões esse é um tema que é um pouco mais aprofundado eu estou falando dele porque a gente tem tempo para falar para deixar você bem preparado para a prova banca CESP nunca se sabe mas é tranquilo também aqui são duas dimensões cuidado quando se fala em dimensões a gente pode estar falando das gerações da primeira até a quinta que a gente viu ou a gente pode estar falando da dimensão objetiva e subjetiva significa mais ou menos o seguinte dimensão subjetiva é quando o direito fundamental ele é visto sob um prisma individual então eu, Gustavo tenho direito subjetivo sei lá a não ser preso ilegalmente o direito é a minha liberdade de locomoção ou o direito à vida a minha vida é importante para mim e aí se alguém tentar se alguém tentar violar esse meu direito eu vou exigir do Estado que o garanta beleza mas existe também a perspectiva objetiva dos direitos fundamentais eles não são vistos como uma pretensão de alguém em face do Estado mas como uma ordem objetiva de valores olha só como que a doutrina costuma trabalhar pela dimensão subjetiva os indivíduos são titulares de posições jurídicas subjetivas oponíveis ao Estado ou pela eficácia horizontal que a gente vai ver até mesmo em face de outros indivíduos tranquilo então como falam o Ingo Sarratt e o Miguel Reale conferem ao titular a possibilidade de impor seus interesses juridicamente tutelados perante o sujeito passivo que está devendo ali a relação mas mais do que direitos subjetivos os direitos fundamentais eles segundo o Paulo Gustavo Gunebran que Gilmar Mendes alcançam a estatura de normas que filtram os valores básicos da sociedade expandindo-os para todo o direito positivo constituir a base do ordenamento jurídico nessa dimensão objetiva eles são um conjunto de valores que se propagam por todos os ramos do direito e fornecem diretrizes aos órgãos estatais no exercício das suas funções então veja quando se pensa em direito à liberdade a gente não vai pensar só a liberdade do João do Gustavo da Camila da Maria a gente pode pensar objetivamente o direito à liberdade objetivamente e ele irradia-se para todas as normas do ordenamento jurídico a chamada constitucionalização do direito que passa a expandir seus valores e suas normas para o direito civil para o direito trabalhista para o direito processual para o direito penal enfim todos esses ramos passam a ser lidos e interpretados à luz da constituição isso por conta da dimensão objetiva no caso aqui especificamente dos direitos fundamentais e isso demonstra por exemplo apenas para encerrar esse tópico que a minha vida a vida minha ou de qualquer outra pessoa ela não é importante só para aquela pessoa subjetivamente ela é importante para toda a ordem jurídica a vida é um valor objetivamente importante por isso que está lá na constituição e que merece tutela algumas vezes a gente sacrifica a dimensão subjetiva do direito mas mantém a proteção objetiva então quando se permite a execução pena de morte a alguém nos termos da constituição o direito a vida subjetivamente falando foi eliminado mas ainda se preserva a vida em sentido objetivo mas aí são discussões mais aprofundadas não vem ao caso basta para a prova que você sabe o que é a dimensão objetiva e a subjetiva tem um pouco a ver com a eficácia dos direitos fundamentais por isso até que eu gosto de falar antes no tópico anterior tradicionalmente os direitos fundamentais surgiram em face do estado lembra? lá na França então estado não interfira na minha vida na minha propriedade essa é a chamada teoria da state action ou eficácia vertical lembra vertical o indivíduo pequenininho aqui em face do estado poderoso ali vertical são três teorias essa primeira da state action ela é adotada nos Estados Unidos e ela basicamente mantém essa visão histórica e tradicional então lá nos Estados Unidos os direitos fundamentais eles só vinculam o estado os órgãos públicos e as entidades públicas salvo a pequena exceção a décima terceira emenda que proibiu a escravidão então ela proíbe que particulares escravizem pessoas fora isso só perante o estado algumas atenuações como a public function theory alguém que não é exatamente parte do estado mas está no exercício de uma função pública atividade delegada também pode ser vinculado e tal mas o que interessa é que a teoria da state action adotada nos Estados Unidos prevê apenas a eficácia vertical tradicional pelo nome você mata se você souber um pouquinho de inglês o que é state estado o que é action ação teoria das ações ou da ação do estado da ação do estado contra o estado eficácia vertical é só ação contra o estado é só contra atos do estado beleza a segunda teoria é a teoria da eficácia horizontal e ela se desdobra em duas a primeira é a eficácia horizontal mediata ou indireta essa teoria diz que realmente os direitos fundamentais embora tradicionalmente sejam oponíveis em face do estado também podem ser oponíveis em face de particulares e de poderes privados mas isso só de maneira indireta por intermediação da lei por que que existe essa discussão porque os direitos fundamentais eles não podem incidir do mesmo jeito sobre pessoas físicas e sobre o estado vou dar um exemplo o poder público quer contratar servidores quer contratar agentes públicos como é que ele faz ele pode simplesmente o governador vamos chamar meu vizinho ali o esposo da minha da minha amiga da minha sogra sei lá enfim pode fazer isso? não tem nepotismo viola diversos princípios administrativos a impessoalidade a igualdade enfim a moralidade até mesmo a eficiência pode ser atingida então tem que realizar um concurso público concurso público é um princípio constitucional que está lá no artigo 37 inciso 2 da constituição que a gente estuda em aulas de direito administrativo o estado para contratar tem que realizar um concurso público de forma impessoal objetiva transparente pública agora eu se eu abrir uma empresa e quiser contratar servidor de trabalhador eu trabalho quem quiser eu fui com a cara desse cara aqui desse outro aqui eu não fui com a cara eu contrato quem quiser então veja não dá para falar exatamente na mesma incidência da igualdade de outros direitos em relação a particular em relação ao estado por isso é preciso ter cautela existe algo chamado autonomia da vontade e a autonomia da vontade é também um direito fundamental então como conciliar autonomia da vontade com a vinculação a diversas questões próprias dos direitos dos outros direitos fundamentais segundo a doutrina alemã essa é a teoria adotada na Alemanha quem faz isso é o legislador então a lei que vai dizer quanto que o particular tem que respeitar direitos e quando não tem se a lei não fala paciência beleza? citando aqui o Daniel Sarmento em negrito que é o mais importante dentre as várias soluções possíveis no conflito entre direitos fundamentais e autonomia privada compete a lei a tarefa de fixar o grau de cedência recíproca entre cada um dos bens jurídicos confrontantes é assim que é feito na Alemanha fala-se em eficácia horizontal mas sempre como a lei determina a lei infraconstitucional outro jeito que a prova pode cobrar eficácia horizontal é por meio de de afirmação de que existem cláusulas gerais no ordenamento jurídico como ordem pública bons costumes boa fé são termos amplos e gerais que no caso concreto vão ser preenchidos interpretados pelo juiz pelo aplicador do direito então por meio de cláusulas gerais também se confere uma abertura para a incidência de direitos fundamentais em relações horizontais na prova ou vai falar dessas cláusulas gerais ou vai falar da intermediação legislativa que dá na mesma ao fim e ao cabo aqui é só uma especificidade beleza depois você dá uma lida no que o Paulo Gustavo Manebran que o Gilmar Mendes fala por fim a teoria da eficácia horizontal direta ou imediata significa que há direitos fundamentais que incidem diretamente independentemente de uma lei dizendo em relações entre poderes privados entre particular e um poder privado essa teoria na prova você vai marcar que ela é adotada no Brasil se você for analisar com profundidade é mentira o Brasil não adota essa teoria pelo menos não em regra em alguns casos especiais adota-se a teoria da eficácia horizontal direta ou imediata e é preciso ver que não é exatamente na relação entre dois particulares comuns mas entre um particular e um chamado poder privado uma pessoa jurídica privada que é uma relação que não é bem horizontal é diagonal e tal mas enfim para provas o que interessa você quer passar na prova não quer ser um doutor em direito constitucional então fala o Brasil adota a teoria da eficácia direta ou horizontal ou de maneira geral a afirmativa genérica ou se a afirmativa falar que adota essa teoria em alguns casos também está certo tá o geral ou em alguns casos o grande exemplo citado existe um outro julgado também importante mas o principal é esse esse RE aqui do Supremo foi o caso em que um um membro da União Brasileira de Compositores uma sociedade civil sem fins lucrativos ele foi excluído sem ampla defesa e com trajetória simplesmente ele estava enchendo o saco lá o pessoal excluiu o cara da associação não havia lei dizendo que deveria respeitar ampla defesa e contraditório e o estatuto os atos constitutivos dessa associação também não previa nada não tinha nada previsto então falaram a gente não violou nada não tem nenhum tipo de violação o Supremo falou as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e Estado mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado assim os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos estando direcionados também a proteção dos particulares em face dos poderes privados então nesse caso o Supremo falou tem que voltar aí e garantir ampla defesa e o contraditório para o compositor que foi excluído isso decorre da Constituição independentemente de lei ou de qualquer outro documento beleza meus amigos com isso a gente encerra eu já vou começar aproveitando que a gente ainda tem mais alguns minutos e vou falar do primeiro direito individual importante que é o direito à vida já vou começar para a gente ganhar tempo nas próximas aulas que dependendo do assunto a aula vai ficar muito corrida então vamos aproveitar o tempo o artigo 5º a gente já leu ele fala do famoso VILPS direito à vida igualdade de liberdade propriedade de segurança a vida o professor José Afonso da Silva fala que o direito à vida de maneira genérica pode ser especificado ele tem algumas facetas primeiro o direito à existência essa é a faceta negativa é o direito de não ter o seu processo vital interrompido antinaturalmente só a natureza que faz o seu chamado e leva o ser humano embora fora isso se alguém antecipar isso viola o direito à vida é ilícito o direito à dignidade da pessoa humana diz respeito ao sentido positivo da vida é a famosa vida digna que não está expressa na constituição como vida digna embora tivesse constado no projeto da nossa constituição mas foi retirado porque trazia discussões envolvendo a eutanásia e acharam melhor isso ser mais amadurecido então não constou a vida digna essa expressão o José Afonso da Silva explica isso embora não tenha constado é tranquilo afirmar que todos têm direito não apenas à vida de qualquer jeito mas é uma vida digna é uma vida digna por isso que existem os direitos fundamentais inclusive os outros né beleza o direito à integridade física e corporal decorre também da vida o direito à integridade moral e o direito à privacidade José Afonso da Silva encaixa aqui como um desdobramento da vida também beleza o que tem de interessante sobre o direito à vida na acepção negativa o direito de não ser morto antes do chamado da natureza temos que a constituição é compatível com a constituição a previsão de crimes contra a vida e aí você vai estudar o homicídio o aborto o infanticídio a participação do suicídio lá no direito penal artigo 121 a 128 do código penal para fins constitucionais é importante que você anote o artigo 5º inciso 38 que reconhece a instituição do júri com a organização que a lei lider vai ser o CPP assegurados quatro princípios básicos do tribunal do júri plenitude de defesa pode falar o que quiser lá no júri que está valendo não precisa ser argumento jurídico pode ser meta jurídico invocar a bíblia invoca o que quiser lá de vez quando eu faço uns júris os advogais invocam tudo que você imaginar para salvar o cara sigilo das votações para preservar os jurados soberania dos vereditos o que o jurado falou acabou o máximo que pode haver é uma anulação e mandamento de realização de um segundo júri mas a decisão do jurado não pode ser modificada por ninguém nem pelo tribunal e a competência para julgar crimes dolosos contra a vida que se entende uma competência mínima o CPP pode ampliar como fez incluindo os crimes conexos de vez em quando lá no júri a gente tem o jurado e o juiz tem que sentenciar depois se o cara for condenado tem que tratar de porte de arma que é mais que comum corrupção de menores são os mais comuns porte de arma e corrupção de menores existe alguma restrição expressa ao direito à vida existe ele não é absoluto não existem direitos absolutos para provas de concurso você sempre pode usar essa expressão e o artigo quinto inciso qual que é esse quarenta e sete fala que não haverá penas de morte salvo em caso de guerra declarada nos termos do oitenta e quatro e dezenove oitenta e quatro e dezenove as pessoas acabam não lendo né mas vai falar que compete privativamente ao presidente da república declara a guerra sempre com autorização do congresso ou referendado pelo congresso se for no recesso legislativo também não se admite pela de caráter perpétuo trabalho forçado banimento e cruéis essas aqui são não há exceção expressa mas para a morte há engraçado né não pode banir o cara mas matar depender do caso pode isso numa leitura apenas literal obviamente além dessa restrição expressa existem outras limitações o direito à vida pode ser relativizado em mais casos que não estão expressos na constituição sim as excludentes de antijuridicidade exemplo a legítima defesa se eu mato o cara que quer estuprar ou matar a minha mulher isso é lícito é permitido é compatível com a constituição é permitido pelo direito não está expresso na constituição mas é óbvio para salvar a vida que está sofrendo uma agressão injusta atual e iminente eu acabo com a vida do outro cara aborto tem dois tipos permitidos o terapêutico necessário quando a vida da gestante está em risco e o sentimental também chamado de humanitário ou ético quando a gravidez resulta de estupro alcançando aí uma terceira hipótese temos a antecipação terapêutica de parto de anencefalo que o supremo diz que não pode ser aborto é uma conduta lícita também e as células tronco embrionárias pesquisas com células tronco alguns falaram que ofenderia o direito à vida do embrião o supremo falou que não que se for nos termos da lei de biossegurança pesquisas científicas para fins terapêuticos com o controle do conselho de ética com todas as condicionantes isso não é contrário ao direito à vida ao contrário se harmoniza com o direito fundamental na vida digna segundo aspecto da vida eu lembro o aspecto positivo então isso aqui também de vez em quando cai em prova só pra gente encerrar e não deixar muita coisa pra próxima aula direito à integridade físico-corporal e moral vou juntar os dois aqui num campo só o que tem de interessante a esse respeito é que a constituição diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante por isso também que veda lá penos cruéis e tudo mais ordena que a lei tipifique a tortura e também os demais equiparados a hediondos e os hediondos os três equiparados são tráfico tortura e terrorismo todos eles são inafiançáveis e imperdoáveis imperdoáveis quer dizer que são insuscetíveis de graça ou anistia e aí a questão de prova geralmente vai tentar te confundir os inafiançáveis e imperdoáveis com os que também são inafiançáveis mas permitem graça ou anistia o que eles não se pode é que eles prescrevam mas que são imprescritíveis que são o racismo e a ação de grupos armados sejam civis ou militares contra a ordem constitucional e o estado democrático então esses dois casos aqui todos eles são inafiançáveis aqui você não tem onde errar mas é importante não confundir os imprescritíveis com os insuscetíveis de graça ou anistia domicílio inviolabilidade a garantia da inviolabilidade do domicílio que protege o direito a tranquilidade no lar a paz doméstica ou a privacidade está lá no artigo 5º inciso 11 a casa é asilo inviolável do indivíduo nela ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador então a primeira hipótese que é possível entrar é o consentimento do morador aqui pode ser o horário que for do jeito que for 3 horas da manhã bateu deixou entrar mas sem o consentimento do morador existem 4 exceções à inviolabilidade do domicílio aqui se tem um consentimento não tem violação a nenhum direito nesses outros 4 casos até poderia vir mas é por um bem maior flagrante delito desastre exemplo de desastre um desmoronamento casa desabou lá para salvar as pessoas para prestar socorro pode ser o mesmo exemplo do desastre ou uma criança você está engasgando lá vai morrer a criança você pula a janela lá e salva o menino ou durante o dia flagrante delito não falei né a mulher está sendo estuprada você está vendo pela janela você vai lá salvar a mulher então são 3 casos aqui e o quarto caso é por determinação do juiz esse último caso tem uma condicionante é só durante o dia os demais casos flagrante pode ser à noite não tem problema durante o dia é só quando é por ordem judicial aí se o policial está lá na residência e já anoiteceu o máximo que ele pode fazer é campana em volta da residência e esperar amanhecer para poder cumprir a ordem judicial e arrombá-la o que que é casa? para provas de carreiras policiais é sempre importante é sempre importante demais esse dispositivo e aí é bom a gente desdobrar o que que é casa? nos termos do código penal da jurisprudência e da doutrina casa significa além daquele entendimento comum que vem na nossa cabeça também compreende aposentos de habitação coletiva como quartos de pensão hospedaria motel e hotel desde que ocupados qualquer compartimento privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade como escritório de advocacia de contabilidade o mesmo um bar um bar ele é aberto ao público então você não pode falar ali em garantia da indivinabilidade domicípica ele é aberto mas a parte de trás do balcão ali parte interna do bar onde as pessoas não tem acesso ali é casa para entrar ali só durante o dia só com ordem judicial em qualquer momento só nessas hipóteses constitucionais o que mais? veículos os veículos podem ser considerados casa? podem mas a regra na prova é que você marque veículo não é casa porque em regra veículo não é casa se o policial quer fazer uma revista na Blitz no seu veículo ele pode deixe com base lá no CPP 212 por ali basta a justa causa a mesma justa causa para fazer uma revista um baculejo nenhuma pessoa na rua não precisa de um mandato judicial é claro que não pode o policial sair fazendo o que ele quiser mas se presente uma justa causa ele pode fazê-lo sem mandato mesmo no veículo agora na residência não na residência tem que ter um mandato judicial agora existem carros ou melhor veículos que podem ser casa no caso concreto a gente vê por exemplo em novelas alguns barcos tinha uma novela da Globo lá que tinha um Guma um pescador Guma quem vai lembrar disso o cara morava no barco tem um seriado da Netflix Toy Boy o cara mora no barco ali é casa tem que ter mandato judicial o que mais? trailers filmes norte-americanos aqui no Brasil eu nunca vi o cara aluga um trailer nas férias e sai viajando ali é a casa dele casa sob rodas boleia de caminhão a cabine do caminhão em regra não é casa é parte do veículo mas existem caminhoneiros que realmente dormem ali então é a casa dele realmente aí se for o caso precisa do mandato então é o caso concreto que vai dizer tem até precedente do STJ ordem judicial tem que ser durante o dia teve um caso que foi à noite é um caso cheio de peculiaridades foi lá em 2008 até hoje esse diacho que cai na prova o que aconteceu? o Supremo autorizou que a polícia entrasse no escritório de advocacia à noite para instalar um equipamento de escuta ambiental quais são as peculiaridades que permitiram que a polícia entrasse à noite por ordem judicial? primeiro era um escritório de advocacia que estava vazio então ninguém estava exercendo a profissão lá no momento segundo não foi para cumprir já a ordem de busca e apreensão e tal não foi para isso foi para instalar um equipamento de escuta que seria ativado passaria a operar no dia seguinte o que mais? o escritório era suspeito e havia indícios muito fortes de que ele era utilizado como um local para a prática de crimes a pretexto do exercício da profissão então o ministro Alstimelo tem uma frase muito conhecida direitos e garantias fundamentais não podem ser utilizados como escudo para práticas ilícitas nesse caso então afastou-se a proteção da inviolabilidade do domicílio por conta dessas peculiaridades todas não era casa era escritório embora ele também tenha proteção estava vazio não era para já cumprir nada era só para instalar há uma suspeita de que ele é utilizado para praticar crimes enfim o Supremo acabou relativizando de um certo modo e outra questão importante também é essa aqui crime permanente quando é crime permanente permite um flagrante então a princípio a qualquer hora do dia a polícia pode entrar lá e prender o cidadão em flagrante para censar a atividade criminosa mas o Supremo decidiu e o STJ vive reiterando isso inclusive saiu até informativo em 2020 a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lista mesmo à noite sem mandado pode ser inclusive à noite se for em flagrante quando é amparado infundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indicam que dentro da casa ocorre flagrante sob pena de nulidade inclusive de todos os atos inclusive responsabilidade penal do agente olha só o que que isso significa primeiro eu vou dar o exemplo concreto depois eu vou explicar como é que funciona exemplo concreto esse aqui é julgado do STJ mas é baseado em precedentes do Supremo e foi reiterado em 2020 a existência de denúncias anônimas denúncias anônimas somada a fuga do acusado por si sós não configuram fundadas razões para autorizar o ingresso judicial no domicílio do acusado sem a ordem judicial ou sem o consentimento a entrada forçada em domicílio sem uma justificativa prévia aqui falou prévia conforme o direito é arbitrária e não será a constatação da situação de flagrância posterior ao ingresso que justificará a medida pois os agentes devem demonstrar que havia elemento mínimo a caracterizar a justa causa então nesse caso havia denúncia anônima estão traficando ali na casa tal chegaram lá o maluco viu a polícia saiu correndo fuga do acusado entraram na casa encontraram a droga flagrante ainda que tenham encontrado constatado flagrante tudo foi anulado e os agentes respondem inclusive penalmente por abuso de autoridade fora administrativamente e civilmente ainda mas por que? parece estranho porque o Supremo entende o seguinte o STJ segue quando se fala justificativas a posteriori quer dizer que como é um momento de flagrante de crime que está ocorrendo não há tempo de chegar até o juiz e explicar as razões por que estão entrando na casa se não já pediria logo a ordem judicial o mandado de busca e apreensão mas não dá tempo de fazer isso então a justificativa vai ser dada depois a posteriori mas essa justificativa ela tem que existir antes ou seja ela existe antes existem elementos razões que permitam que se contrate a justa causa para ingressar no domicílio razões prévias mas que serão justificadas depois porque não há tempo essas razões prévias segundo o STJ Supremo tem um potencial de prova não se limitam não se configuram quando há denúncia anônima fuga do acusado e não adianta encontrar o flagrante lá se você resolve o flagrante realmente constata que é uma situação de flagrante prática de crime mas não consegue justificar porque ingressou na casa nulo e ainda está enrolado ainda vai responder porque tem que ter a justa causa que vai ser demonstrada no momento oportuno cuidado com isso então em um caso de droga o que os agentes tem que fazer aqui na polícia civil do DF é malandra nisso aí eles jamais não fariam isso eles primeiro filmam eles ficam de campana filmando quando tem a filmagem mostrando o exercício da traficância e lisagem ou testemunhas que foram lá e não é denúncia não a testemunha foi lá deu depoimento assinou aí sim vale beleza sigilo de comunicação e correspondência sempre lembre do inciso 12 do artigo 5 que diz que é inviolável o sigilo de comunicações mas no caso das telefônicas pode por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal e instrução criminal pode ser relativizada mas só fala da comunicação telefônica e as outras então não pode não tem restrição expressa mas tem restrição implícita se pode interceptar comunicação telefônica e pode interceptar correspondência lá no presídio a LEP a lei de execução penal prevê expressamente e o Supremo diz que é ok existem restrições a direitos fundamentais que não estão expressas na Constituição podem ser implícitas em todos eles até na vida a gente viu até no direito da vida quem pode autorizar a violação ao sigilo de dados e de comunicações telefônicas bom se for a interceptação telefônica que é em termos pouco técnicos que escuta pode significar até outra coisa lá no processo penal mas pra você entender interceptação telefônica eu coloco aqui escuta dos diálogos porque é realmente quando o agente da polícia pega lá com autorização judicial e fica ouvindo os traficantes e aí vai passar a droga ou não vai passar a maconha lá pra mim é maconha nada é cocaína é êxtase vai passar ou não vai que dia que a gente vai acertar isso aí o policial tá ouvindo tudo essa é a interceptação telefônica e nesse caso ô caceta toda hora eu derrubo isso aqui nesse caso perdão pessoal só o poder judiciário pode determinar a interceptação telefônica porque tem cláusula de reserva de jurisdição agora quando se trata da quebra do sigilo dos dados e aí podem ser bancários fiscais mas pra fazer a comparação aqui com dados telefônicos aí não há cláusula de reserva de jurisdição o que que é a quebra do sigilo dos dados não é você saber o que as pessoas conversam é um extrato da operadora de telefonia você manda um ofício pra operadora ordem judicial o cartório manda e a operadora vivo responde ó o telefone 999 ligou pro telefone 8888 às 16h05 do dia X e eles conversaram até às 16h40 35 mil de conversa o titular da linha que ligou é X e o titular da linha que recebeu a ligação é X é isso são os dados da ligação mas eu não sei o que eles conversaram não tem como saber nesse caso não há cláusula de reserva de jurisdição não quer dizer que isso amplia demais o cabimento do deferimento da ordem porque além do juiz só quem mais pode quebrar o sigilo são as comissões parlamentares de inquérito as CPIs e sem maneira sem divergência apenas as federais e as estaduais a CPI municipal a princípio em prova eu recomendaria que você marcas que elas não podem mas não está no nosso edital na questão das CPIs mas enfim se falar CPI em geral você marca correto então só o juiz e as CPIs podem quebrar sigilo de dados telefônicos e o Ministério Público embora não haja cláusula de reserva de jurisdição então quer dizer que o Ministério Público pode as polícias podem o Tribunal de Contas não eles não podem só aqueles dois o Ministério Público em se tratando de sigilo de dados bancários teve um caso que confunde alguns estudantes é antigo já mas é bom a gente falar o Supremo admitiu que o Ministério Público requisitasse a um banco dados sobre a conta corrente da titularidade da Prefeitura e aí muitos entenderam como uma possibilidade excepcional de o Ministério Público quebrar sigilo sem ordem judicial não porque se a conta da Prefeitura não tem sigilo aqui incide o artigo 37 da Constituição princípio da publicidade do qual é correlato o princípio da transparência então Prefeitura os dados da conta da Prefeitura são abertos não tem sigilo sobre eles o Ministério Público pode pedir beleza? ah mas atinge reflexamente um particular que fez uma transação com a Prefeitura mas aí o cara se ele fez transação com a Prefeitura ele sabe que os dados não são sigilosos então ele pode ser atingido reflexamente pela ordem do Ministério Público isso não é violação a quebra não é violação sigilo porque não há sigilo não há sigilo nesse caso lembrando também do informativo 962 do final de 2019 que o Supremo decidiu que é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF que substituiu o COAF e da íntegra do procedimento da Receita Federal de fiscalização com órgãos de persecução para fins criminais então pode compartilhar as questões lá da Receita Federal e da UIF da Unidade de Inteligência Financeira para o Ministério Público e para outros órgãos de persecução penal sem necessidade de pré-autorização judicial mas tem que resguardar o sigilo há uma transferência do sigilo tem que ter um procedimento formalmente instaurado controle judicial para poder apurar eventuais desvios enfim depois você anota aí Ih pessoal peraí que tem uma travada aqui É meus amigos aqui a gente encerra então esse era o último slide do nosso tópico dessa primeira aula a gente continua então na aula 2 a falar dos direitos individuais e coletivos a gente vai falar da igualdade da liberdade da segurança e da propriedade aula 3 direitos sociais políticos partidos políticos e direitos de nacionalidade aula 4 remédios constitucionais aula 5 a gente termina os remédios e fala da segurança pública grande abraço